De modo que isso não depende da vontade da pessoa ou do seu esforço, mas de Deus, que tem misericórdia. Jeová começou a escolher os ungidos depois que Jesus foi ressuscitado. Parece que, na época dos primeiros cristãos, todos os cristãos verdadeiros eram ungidos. Nas centenas de anos seguintes, a maioria dos que diziam que eram cristãos não seguia realmente a Cristo. Mesmo assim, durante esses anos, Jeová ungiu os poucos que eram cristãos verdadeiros. Eles eram como o trigo que Jesus disse que cresceria entre o joio. Durante os últimos dias, Jeová continua escolhendo os que vão fazer parte dos 144 mil. Então, se Deus decidir ungir alguns cristãos bem perto do fim, não devemos duvidar da sabedoria dele. Romanos 9,11 diz, Pois, quando os filhos ainda não tinham nascido nem praticado nada de bom ou de ruim, a fim de que o propósito de Deus com respeito à escolha continuasse a depender não de obras, mas daquele que chama. Precisamos tomar cuidado para não sermos iguais aos trabalhadores da ilustração que Jesus contou. Eles reclamaram da decisão do dono do vinhedo sobre os que começaram a trabalhar por último. E aí Legenda Adriana Zanotto